Uma briga de família lá na comunidade, vai quem quer, vem parar aqui na Polícia Civil. O Escrivão de Polícia Robson do Socorro registrou a ocorrência. É uma briga da família do seu Maurício com a família do seu Antonito. A questão é agressão física, agressão verbal. Como é que é essa história, Escrivão? Bom, segundo os familiares, as pessoas envolvidas, o fato teria início no ano pretérito, ou seja, em dezembro, quando de uma festa natalina, a família aí do seu, pertencente ao Maicon Nunes de Brito, teria se desentendido com a família lá da dona Deunice, e surgindo aí a rixa entre os dois. Então, agora dia 25 de março desse ano já, a filha, a irmã no caso do Maicon, se encontrou com a filha da dona Deunice, a Deucivane, né? Elas foram às vias de fato. E, a partir daí, aconteceu uma briga generalizada entre as famílias. Se meteu pai, se meteu mãe, se degladiaram verbalmente, acabaram vindo para cá. E nós estamos apurando aqui a conduta de ambas as famílias aí. Agora, com relação a quem estava certo, quem estava errado, isso já fica a cargo do delegado. Se eu estou pegando os depoimentos aí, depois eu vou levar para que ele aprecie e tome as medidas relacionadas à conduta de cada um. Escrivão, tudo leva a crer que isso aí é uma rixa antiga, né? Que agora veio explodir e veio dar nessa agressão. Com certeza. Isso se tratou, como acabei de dizer, teve início em dezembro, tá? Surgiu, nasceu essa rixa entre as famílias, né? Entre a família desse, tá? Do Maicon com a Deuvanice. Estão surgindo, tá? Não sei se vai acabar depois desse procedimento. Isso é o que a gente está fazendo aí, né? Vamos esperar aí o posicionamento da justiça relacionado ao problema aí que sempre acontece. Acontece muito essa briga de família no interior. A gente pede até para o pessoal que mora no interior, se acontecer esse tipo de coisa, não tomem as medidas por conta própria. Tragam o problema aqui para conhecimento da polícia, do delegado, da justiça aí, para ver se a gente resolve da melhor maneira. Porque, às vezes, o problema se torna muito mais grave do que se pensa, né? Acaba numa tragédia pior. O fato aconteceu na Colônia Vai Quem Quer. Fica a cerca, mais ou menos, de 60 quilômetros aqui do município de Monte Alegre. Como o Escrivão falou, na família do Maicon com a dona Deuvanice, também é a mesma coisa, como eu falei no início da matéria, a família do Sr. Maurício com o Sr. Antonito. Então, briga generalizada de família, vem aqui para a polícia e vai ser tomada as providências que o caso requer.